Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Agora não dá mais, o que me satisfaz É dançar contigo, eu na frente e tu atrás Ai, papi, estou em louca Ai, papi, estou em louca Não pede pra parar Ai, papi, estou em louca Hoje vou te ensinar Hoje vou te ensinar Vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Agora não dá mais, o que me satisfaz É dançar contigo, eu na frente e tu atrás Ai, papi, estou em louca Ai, papi, estou em louca Não pede pra parar Ai, papi, estou em louca Hoje vou te ensinar 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 Hoje vou te ensinar